Neste vídeo a gente vai falar de três palavras que muitas vezes a gente acaba confundindo os prolongamentos ou até mesmo confundindo a palavra e acaba falando errado e não sendo compreendido pelos japoneses. Eu sei porque eu já passei por isso. A primeira palavra é kusuri, né? E você pode perguntar assim, nada aqui que tem de errado com a palavra kusuri, que significa remédio. O errado é, na verdade, a gente achar que kusuri significa farmácia. Igual também no iniciozinho de Japão que eu vi escrito kusuri, eu falava, né? Eu vou ali no kusuri, né? Como se estivesse falando vou ali na farmácia, mas eu tava falando vou ali no remédio. E a segunda palavra tem a ver com a gasolina comum, que é regiura. O prolongamento ele tá no final e não no gyu, né? Regiura. Regiura não está correto. E a terceira e última palavra deste vídeo é ryokai. Eu sei que quando a gente tá falando, quando o japonês tá falando ryokai desse, ryokai desse, que eu compreendi, a impressão que tem é que tá falando yokai, mas yokai é uma palavra completamente diferente. E deixa aqui nos comentários mais palavras que a gente costuma falar errado. E deixa aqui nos comentários mais palavras que a gente costuma falar errado.